Prévia! Afinal, hoje é dia 29 e portanto dia do nhoque da sorte. O lance do nhoque da sorte é colocar embaixo do prato uma moeda. Então eu coloquei uma moedita de um real. Quem acompanha o meu canal viu que em um dos vídeos eu mencionei que meu ventilador deu naqueles dias quentes que tivemos, nossa, suamos em bicas aqui. Quero agradecer ao presente de Elgita. É, a Fia gostou. A Nenê também. Estão todas curiosas. Uau! Ficou realmente delícia. Vídeo completo! Fiz essas bolotas de polentita. Estou recheando com mozzarellita, que está aqui já esfarelenta, estamos na última fatia. E aquela carne seca de porco do vídeo de ontem também. E aqui vamos formando nossos nhoques de polentita. Passando agora os nhoquitos naquele resticulico ainda de farina de trigo. Com o que empanamos os coroquetes ontem. Frita-los aí. E cá estão os nossos nhoques de polentita, recheados com carne seca de porco e mozzarellita. Por cima eu coloquei o resticulico daquele molhito que tínhamos na geladeira ainda. Certo? Molhito pronto. Afinal, hoje é dia 29 e portanto dia do nhoque da sorte. O lance do nhoque da sorte é colocar embaixo do prato uma moeda. Então eu coloquei uma moedita de um real. Vamos cortá-lo para ver o recheito. Olha o queijo puxa-puxa, people. Uau! Nham, nham! Ainda está preso lá o queijo. Ficou realmente delícia. Xuxei no molito. Ah, abre o bocal. Gente, eu coloquei no chão. Quero agradecer ao presente de Elgita. É, a Fia gostou. A Nenê também. Estão todas curiosas. E vamos ficar bem fresquinhos com esse presente. Quem acompanha o meu canal viu que em um dos vídeos eu mencionei que meu ventilador deu naqueles dias quentes que tivemos. Nossa, suamos em bicas aqui. Não é certo? Elgita, assistindo a esse vídeo com toda a sua empatia, nos presenteou com um ventilador. Muito obrigada de coração, Elgita. Obrigada. 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 Obrigado.